Eu tava paradão no baile com a minha melhota no meio da rua Meio duas quenga brisada de ginúbio, sobe na garupa Meio duas quenga brisada de ginúbio, sobe na garupa Linda, sai louca! Pega ela! Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só de chuca Não vai quenga, sai pra lá que eu gosto só de chuca Vai quenga, sai pra lá que eu gosto só de chuca Mega Funk Especial, Bailinho da Rebesca O único e o original Long, long time Oh, sunshine, I'll be a long, long, long time Oh, sunshine, I'll be a long, long time Mega Funk Especial, Bailinho da Rebesca E aí E aí E aí E aí E aí